Fábio Paim, vou-te presentear aqui com o Balador. Boas a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui em Alvalade com o Balador para entregar a uma pessoa muito especial. Temos Sporting Braga e o nosso convidado de hoje, sem mais demoras, Fábio Paim, vou-te presentear aqui com o Balador. Quero que mostres também aqui como é que está aqui atrás. Sim, senhor. Temos jogo. Malta, vamos já já arrancar então para o jogo, por isso venham daí que hoje vai ser um dia especial. Sporting Braga vai aquecer aqui em Alvalade. Paim, estás preparado? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, ver o nosso Sporting a ganhar, sei que é importante. É isso, siga. Já tens a bala na hora, meu irmão. Está aqui, está aqui, já é a terceira. Já temos a equipa do Sporting a entrar. Como é que é Paim? Já estiveste assim? Está aí, maltinha, a equipa do Sporting já entrou. Temos também a equipa do Braga a aquecer. Já vamos ver aí o prognóstico. O estádio está a começar a encher, estamos bem cá para cima hoje, meu. Está ali embora. Bem, maltinha, eu vou dar uma prediction de 3-1 para o Sporting com dois golos de jokers e também um golo de trincão. Agora vamos ver o que é que o Fábio Paim acha para o jogo de hoje, Paim, vamos descobrir. Paim, resultado para o jogo de hoje e marcadores? 2 golos de jokers. Vamos ver, vamos ver se vai dar bom. Bora, siga. Olha para isto as cartelinas no estádio inteiro, coisa linda. Olha as cartelinas, meu, está lindo isto. Está lindo. Olha a marcha. Hora do ascensual, faz a luta, meu, faz a marcha. Olha. Ui, temos fogos. Rapaziada, eu sou o peito que eu vos digo e grito em todo o espírito. Viva o Sporting! Ela! Ela! Viva o Sporting! É grande a festa, meu. Isto agora é sempre assim. É grande a festa, meu. É grande a festa, meu. É grande a festa, pá. Já no do Porto tinha sido assim, agora é também. Se calhar é como no Porto, conhecido como Braga, faz um espetáculo de pirotecnia. Bora lá, meu, isso que era jogo. Olha o Braga, a tirar a foto. Bem, cumprido um minuto de silêncio, embora de João Oliveira Pinto. Vamos ter o jogo a avalar, vamos embora, que isto está a ficar a fogo. E agora o hino, o verdadeiro hino para mim. Tu sabe que, o meu amor, eu sou doente. Tu farei melhor para te ver sempre na frente. E sem receio farei o meu Sporting. Então farei o meu melhor para te ver sempre na frente. E o meu Sporting. Vai ser um jogaço de inverno contra um Sporting cheio de cedo e fome de vencer. Vamos embora. Olha o Jóqueres. Oh, meu, tão perto. Olha. Olha. O Sporting. É o Sporting. É o Sporting. Coisa linda, meu. Olha para isto. Eu disse tinha bom no Tricão! Eu disse, dois dos Jóqueres! Dois dos Jóqueres o Tricão. More to Magente. Dom. Tricão! Tricão! Forting! com o tradeiro! Sem luz para ver! Estão a ouvir até a falar? São 16 minutos! Pode vir a apoiar! Estão a vir a cantar! E todas as semanas estão aqui! Uma senhora! Junte! 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 Hoje parabéns? Nem sobre a escolha do Juntos! Já o time do Juntos filmaram para a escolha do Juntos Feliz, enzino! Filo! 皇 infrared! Já a gente sabe que anotou... Pai! É com este 2 a 0 já que eu apertaio para agradecer então a Liga de Portugal por lhes trazer a mais um jogo aqui em Alvalade. Muito obrigado, Língua Portugal. Siga! E o directivo não para. Jogueres, Jogueres! Bem, malta, 30 minutos de jogo aqui em Alvalade e temos um Sporting a vencer por 2 a 0. Um Braga com muita dificuldade em chegar à área. Alguma velocidade às vezes permite entrar no campo do Sporting mas sem muito perigo. E o Sporting chega com bastante perigo. Já chegou a 2 gols e eu acho que não fica por aqui. Por isso vamos ver o resto da primeira parte. Faltam 15 minutos. Temos livre aqui para o Braga mas muita demora a bater. Vamos lá ver se tem alguma coisa aqui. Bem, para o Braga... Ui, foi perto! E acaba a primeira parte aqui em Alvalade. 2 a 0 para o Sporting! Por enquanto! Vamos ver! Interval, Sporting a vencer 2 a 0 aqui em Alvalade em cima do Braga. O que é que achaste na primeira parte? O Sporting está em cima do Braga. O Braga teve um remato à valida, cumprido. O Sporting está muito bem. Está muito bom. É isso, vamos ver na segunda parte quem é que ainda marca. Falta os Jokers, não é? Eu acho que vai ficar aceso. Acho que tu destes o 2 a 0, não é? O gol do Jokers. O gol do Jokers? Ok. Vamos ver, vamos ver então. Mesmo não seja ele o Sporting gay. Está bom. Bem, Malta, não há muito mais a acrescentar. É isso mesmo. O Braga não teve nenhum remato enquadrado na primeira parte. Posso bola bastante distribuída entre as duas equipas. Mas o Sporting muito mais por cima. Vamos ver na segunda parte se Jokers molha o bico ou não. Estou à espera que sim. De qualquer forma, deu um 3 a 1. Vamos ver se vai haver gol do Braga ou não. Eu acho que como o Braga está a jogar vai ser difícil chegar lá. A não ser que seja talvez um lance de bola parada. Tivemos 3 canos para o Braga. Nenhum para o Sporting, mas também não foi preciso. E é isso. Vamos para a segunda parte e vamos ver se o Sporting dá mais show ou não. Vai começar a segunda parte. Bora. Um segundo. Temos jogo. Bora. Olha as veleu. 53 minutos de jogo e este é o ambiente aqui em Alvalade. Temos canto para o Sporting. Bora. Vamos lá. Muito bem aqui na defesa. Motinho bastante assobiado aqui em Alvalade. Sempre toca na bola. Os leões ainda têm ressentimentos. Canto para o Braga. E aí. E aí. Bem, malta. 68 minutos de jogo aqui em Alvalade. O Braga continua a chegar à área do Sporting. Há algumas vezes com perigo, outras nem tanto. Uma chuva, meu. Estes não estão bem a ver. Estamos aqui, ó. Mesmo, mesmo, mesmo no final do Jardim, vamos levar com o Vítica. Vem, opa aí. Agora não está fácil. É tão fácil. Mas é isso, malta. O remate enquadrado finalmente na parte do Braga. Mas não muito mais do que isso. Vamos ver então aqui estes 20 minutos que sobram de jogo em Alvalade. se o Braga vai marcar um gol ou se o Sporting vai aumentar a vantagem. Sim. Vamos, Jogueres! A final bate o meu 3x0! Até o meu 3x0, ok? Vamos ver o que é Eris. Vamos mais um. Mais um no Joguer. Bora! Vamos ao Sporting, galera! Um ambiente é Alvalade aos 71 minutos. Diz-te aí. Mais uma vez. Jogueres, avança. Passa por um. Passa por dois. É sexto. Mais um. eachった Passa por dois. Já foi mais um, meu! Papi! Obrigado, João! Toda a gente sabe que eu vou Lá nas botas e cafés Pois ali da 4-0 o resultado E enquanto se verifica se é gol ou não Este é o ambiente ao volar Eu quero esporte em cartil Eu quero esporte em cartil Quaresma a sair aplaudido aqui ao volar Que incrível! Quaresma! 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 39.851 adeptos aqui em Alvalade Mais chuva! Vamos embora! Bem, Malta, foi mesmo uma chuva de golos Dois de seguida Estamos a 9 minutos do final agora Vamos ver se ainda pinga alguma coisa A chapa sim que era incrível E está a ser um jogaço como eu perdi Acertei em dois marcadores, não é? Pelo menos Trincão e Joquerque Ainda está em campo de Joquerque Por isso pode fazer o segundo como eu perdi Vamos ver! Bem, achas que ainda dá mais golos ou não? É pá, estou de barriga cheia Estou de barriga cheia É isso Maldinha, vamos ver então os minutos finais aqui em Alvalade Let's go! A final acabou de sair os Joqueres agora Sai da manchete de caramba Vamos ver se ainda pingava lá em Alvalade Nuno Santos! O Santos é o Santo Antônio dos Carecas! But, vamos embora, Neto é 1 Zero 5 Zero 0 Canto aqui batido por Moutinho Continua a ser assalado Diga E acaba a partida em Alvalade! Chapa 5 do Sporting em cima do Braga! Acabou! Chapa 5, meu! Let's go! Joga-se! Joga-se! Bem, final de jogo aqui, Chapa 5 do Sporting. Como é que foi? É para a mão, não é impossível! Está aqui, olha! Mas eu posso falar! Sporting, mano! É Sporting! É Sporting! 5! 5! Chapa 5 do Sporting em cima do Braga! Um jogo... ...ezinho, ok? Sporting jogou um futebol incrível! Tivemos vários e diferentes marcadores! Foi incrível mesmo! Eu tenho 100 palavras mesmo! Muito, muito bom! O ambiente! Nada deixou a desechar! E malta! Isto é o Sporting! Voltaremos ao falar para ver o Sporting e o voz para a Liga Europa! Deixem o like! Subscrevam! Daqui é tudo! Viva o Sporting! idades! É tudo! Bastos! Toca! É tudo!